Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá? Informações aqui importantíssimas, beleza? Então fique ligado até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá bom? Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito demais o desempenho do vídeo, ajuda muito demais o crescimento do canal, tá? Portanto, não saia do vídeo sem deixar aquele super like aí, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, tá na ação, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações da imprensa esportiva, foi a vez aí do presidente Rodolfo Landinho, presidente do Flamengo, se pronunciar a respeito de Hugo Souza. Desde ontem estou trazendo vídeo aqui pra vocês falando sobre esse assunto, sobre as informações que estão saindo, tá? De que de fato o goleiro irá voltar para o Flamengo, já que o Corinthians informou aí que não terá grana, o dinheiro pra pagar aí a compra em definitiva do jogador até este dia 10 de outubro, que é a data final ali pro Corinthians pagar o valor de 4 milhões e 800 mil reais, tá bom? E segundo as informações, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, já foi comunicado pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, tá? De que não irá receber o pagamento da compra do jogador, tá? E o Rodolfo Landinho, então, veio, deu aí uma pequena entrevista, disse que de fato já foi comunicado pelo presidente do Corinthians que não vai ser recebido o pagamento pelo goleiro até o dia 10. E com isso, então, Rodolfo Landinho disse que não irá dar mais nenhum prazo e que quer, então, o goleiro de volta ao final do período de empréstimo, tá? Que é o final aí das competições do futebol brasileiro deste ano. Então, em janeiro, confirma, então, Rodolfo Landinho a volta de Hugo Souza para o clube.